Como copiar as modificações que você fez num vídeo ou numa foto para outro vídeo ou outra foto aqui no CapCut de Computador. Olá, meu nome é Rafael Zanforlin e talvez você já passou por esse problema de fazer algumas modificações em um vídeo, fazer algumas modificações numa foto, dar um zoom, mudar a cor, fazer vários detalhes ali e chega o momento que você quer copiar somente essas alterações, ou seja, replicar isso nos outros vídeos. Você fez lá, mudou a cor, deu um zoom, fez todo o trabalho numa foto e quer passar isso para as outras fotos. Só que você não quer ir de foto por foto e fazer todas as alterações, você quer copiar essas alterações e colar em todas as outras imagens. Tem como fazer isso no CapCut? Tem, mas tem alguns detalhes. Vem comigo! Olha só, eu tenho aqui um vídeo no CapCut e aí eu vou fazer aqui um negócio de escala. Por exemplo, vou colocar a escala aqui em 100%, aqui para frente eu vou fazer um zoom, tá vendo? Então ele vai fazer essa imagem aqui ampliando de um ponto até o outro, beleza? Aqui também eu vou colocar um fade out no final do áudio e um fade in aqui também de entrada. E ainda eu vim aqui em Mascarar e vou colocar um círculo de máscara bem aqui no meio. Eu só vou ampliar ele aqui, ó, para ficar dessa forma. Então olha só, eu tenho um vídeo crescendo aqui, tá vendo? Beleza! Vamos supor que eu queira fazer isso nos outros vídeos que tem aqui na sequência, mas eu não quero ficar fazendo vídeo por vídeo, porque isso vai demorar um tempão para eu terminar a minha edição. Então saca só, tem esse primeiro vídeo aqui que eu fiz a alteração e tem esse segundo vídeo aqui, ó, que é igualzinho, só que colorido. E aí eu vou clicar aqui, ó, em cima, no primeiro vídeo, clica com o botão direito e vai vir aqui em Copiar. Beleza! Agora eu vou clicar aqui no segundo vídeo, clicar com o botão direito e vou colocar aqui, ó, Colar Atributos. E aí ele vai me apresentar essas opções aqui que eu posso escolher quais atributos pontos daquele vídeo, eu quero colar no próximo vídeo. No caso aqui, eu quero tudo. Ele percebeu que eu mudei o tamanho, a localização, ele percebeu que eu mudei a mistura, a tela, que eu coloquei uma máscara, que eu mexi no volume, que eu dei um fade in e um fade out. E aí eu quero tudo. Então eu vou clicar aqui em colar. Se algum desses aqui, por exemplo, se você não quiser a máscara, vale a pena vir aqui e deselecionar a máscara. Mas, no caso, eu quero tudo. Então eu vou colocar aqui, colar. E olha só o que ele vai fazer. Ó, ele colocou a máscara e fez exatamente o que estava aqui no outro vídeo. Perceba que o fade in e o fade out, daqui do áudio, ele também colocou. Ficou claro? E agora se eu tivesse mais um tantão de vídeo, como é que faz? Olha só, você vai vir aqui de novo, primeiro vídeo, que você fez todas as alterações, clica com o botão direito, vai vir aqui em Copiar. Aí você vai selecionar todos os vídeos que você quer passar esses atributos. Clicou com o botão direito, colar atributos. Mesma coisa, essa caixa aqui, você seleciona quais atributos você quer colar. Clicou aqui em Colar. Olha só, todos os vídeos possuem os mesmos atributos do primeiro vídeo que você fez. Beleza, isso vai funcionar com vídeo ou com foto. A última coisa que a gente tem que tomar cuidado é com o tamanho do vídeo. Se você tem um vídeo de 10 segundos, fez lá um monte de ajustes e agora você quer colar isso em outros vídeos, você tem que estar atento ao tempo de 10 segundos também. Só que existe aqui uma ferramenta que te ajuda nisso também. Se você tiver um vídeo de 5 segundos, por exemplo, você pode selecionar essa ferramenta que ele vai fazer todos os ajustes de tempo, por exemplo, nesse mesmo vídeo de 5 segundos. Só que se você colocou um zoom de 10 segundos do início ao fim, o zoom vai bem devagarzinho. E se você está usando um vídeo agora de 3 segundos, esse zoom vai vir mais rápido, porque ele vai colocar na mesma proporção de tempo como se fosse um vídeo de 3 segundos. Como que faz isso? Olha só, vai vir aqui, mesma coisa, copiar os atributos. E aqui tem um vídeo menor, tá vendo? Esse aqui é grandão, esse aqui é pequenininho. Quando você vier aqui em colar atributos, tá vendo? Vai aparecer tudo isso aqui. E aqui embaixo, ó, tem o temporizador de quadro-chave. E aqui, ó, tem um manter ou alongar para ajustar. Se eu tentar colar aqui, ó, ele vai me dar um aviso. Falou, ó, o vídeo tem tempo diferente e vai dar problema. Você pode continuar assim mesmo. Então, ele vai fazer o quadro-chave até o momento que o vídeo for acabar. Então, se ele tem 3 segundos, ele vai fazer aquele zoom ali até 3 segundos e depois ele vai deixar para lá. Ou você cancela aqui e vai colocar aqui, ó, o alongar. Ele serve tanto para vídeos maiores quanto para vídeos mais curtos. Ou seja, se o vídeo for menor, ele vai dar esse zoom, né, mais rápido. E se o vídeo for maior, ele vai dar um zoom cada vez mais lento. E aí, é só você colocar aqui no colar e ele vai fazer aqui, ó, tá vendo, ó? O zoom, ele colou bonitinho aqui, só que de um jeito mais curto, porque o vídeo é mais curto, ok? Gostou? Então já se inscreva no canal, porque aqui tá lotado, tá recheado de vídeos que te ensinam a filmar e editar melhor. Desejo sucesso em seus projetos. Um beijo, um queijo e até a próxima aula! Tchau, tchau!